Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou empreendedora da Bravo Joias, que é uma loja online de acessórios femininos que a gente vende para todo o Brasil. Eu já tenho e-commerce há um ano e meio, mais ou menos, e já passei por alguns processos bem ruins, em muitas situações eu me identifico muito com a Sabrina, muitas situações que ela coloca eu também já vivenciei, e às vezes a gente precisa realmente de uma orientação, de um norte, para você conseguir ter o resultado que você espera com toda aquela energia que você dedica para o seu negócio. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, eu estou fazendo o curso da Sabrina desde janeiro, não terminei ainda, mas já tenho resultados práticos e animadores daquilo que eu tenho aplicado no meu dia a dia, no dia a dia na empresa, na experiência de compra do meu cliente, isso tem sido muito positivo, é muito animador. Eu acho que se eu tivesse, talvez, feito esse curso há um ano atrás, eu não teria passado por algumas situações, né? Então, eu acho que tem toda uma mudança de postura, eu acho que muitas vezes você saber dizer não. Então, olha, eu acho que a Sabrina é uma pessoa muito aberta e que ela compartilha as experiências dela, não só as positivas, mas as negativas também, que fizeram ela chegar onde ela está hoje. Eu acho que isso causa admiração, eu acho que isso causa confiança, né? Em quem está ali acreditando em tudo que ela fala e o que ela passa para você, você implanta e funciona. Então, assim, eu desejo tudo de melhor para quem adquiriu esse curso e está feliz como eu estou, está satisfeito e está vendo a sua empresa progredir e ter resultados diários, assim. Obrigada e boa sorte para todo mundo!